Ali sofre acidente de carro e fica entre a vida e a morte. Azia prosseguiu com seus planos de casamento com Aras, apesar da discordância de Ali em relação ao futuro casamento. Aras também continuou investigando o incêndio em que seus pais morreram e foi confirmado que Aluc foi a pessoa que salvou sua vida. Kadir, que também realizava suas investigações, disse-lhe que não foi a única pessoa que foi salva das chamas, há outro sobrevivente e acho que sei quem pode ser. A semana passou e o ano novo chegou. A família Guslo se reuniu para comemorar uma data tão especial e Azia fez o mesmo com seus entes queridos. A médica passou uma noite agradável com Aras, Nil, El-Suk, Kadir, Derya, Meli e Bahar. O único que esteve sozinho numa noite tão importante foi Volkan. O homem, que instalou câmeras na casa da ex-mulher, observou, com lágrimas nos olhos, como seus entes queridos desfrutavam de uma noite feliz sem a sua presença. Agora ele estava ciente de tudo o que havia perdido. Ali e Demir insistem em ir à casa de um amigo, dele em como queria ver Volkan se oferece para levar. Chegando lá eles vão a outro lugar. Ali quer dirigir um carro para se mostrar para Ipek. Minutos depois, já na virada do ano os dois acabam sofrendo um acidente. Horas depois, Azia e Volkan receberam uma ligação do hospital. Ele sofreu um grave acidente de carro e foi levado às pressas para o hospital. Os médicos o levaram direto para a sala de cirurgia sem saber se sobreviveria ou morreria. E agora o que acontecerá com Ali? E agora o que acontecerá com Ali? Legenda Adriana Zanotto